Fala galera, beleza? É o canal Lachapay aqui na área de Farmson de 2019 Aqui na nossa série só indifascendeiro Aqui na fazenda Bela Vista, beleza? Fria não tio Tamo aqui na... Chegando ai, foi dar uma olhada lá na fazenda Esmeralda ali Pra ver como é que tava lá Ver se já da pra fazer algum serviço lá, beleza? Lembrando que vocês vão inscrito no canal Se inscreva aqui, deixa aquele likezão de botão De qualquer outro Grava pra caramba aqui Cad Chegar aqui na nossa fazenda aqui Finalizado o plantio de soja aqui Pra nós dar uma ajeitada Aqui na O sítio que nós vai tocar ali Pra dar uma ajeita ali Então ai Já partiu pra outra fazenda lá Pra ajeitar as coisas pra poder fazer o serviço Acho que a Jeff Pass tá foda Desculpa aí qualquer coisa Estacionar acho que Não sabia que tinha uma porta ali não Não sabia que tinha uma porta ali não Tá safe Vamos pegar aqui o nosso MF-São aqui Pesado É A parte louca ali Analisar esse Spruntio aqui logo Pra nós preparar as terras lá Vou tentar fazer live Tem muita terra pra abrir lá E Tem muita terra pra abrir lá E Pra calcariar Vai ajeitar as coisas aqui Depois Vou ajeitar pra ir pra lá Vou fazer live Vê se possível Fazer 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 Na estradinha Vou amassar tanto Mas nós já plantou Bem pouquinho ó Só tem uma tira que ficou aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vambora Tem um lado de lá Pra Parar e Pra calcariar Então tem que fazer bastante serviço O lado não tá fazendo Tem que fazer isso aí também Que tá precisando Preparando uma terra lá Não faz nada de E Vão na terra lá Então Sabe como é que tá A terra tá Precisando de um calcariar Mistéricos Coisas Mas Tem que fazer isso nas terras Não é Como nós fizemos aqui também Então Vai ficar bom Pra Comer Pra A gente Cheio Da puta de bom Não consegui Acho que eu vou conseguir plantar Pra Plantar só aqui Na legião Da 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 Nossa aqui E lá acho que eu vou plantar trigo E lá acho que eu vou plantar trigo E lá se eu Plantar trigo Mais vantagem Mais vantagem Mais vantagem assim né Vai ficar um pouco mais Minha para nós Ficar mais Ficar mais Bom É Isso Não fica tão bom assim Se ficar só Plantar Vai ser muito tempo Não vai dar tempo de plantar tudo de bilho Não vai dar tempo Tem uma Trigão Ela também Atrás de uma Semeadeira Pra ver se não consegue Comprar uma Se não consegue comprar uma Semeadeira Que é boa É É É É É É É É Foi Eu fui pra lá já Pra Vamos fazer um Serviço bom Aqui É Vou dar umas Lavadas aqui do trator Pra nós De arcar Pra lá Lavar a plantar Pra mim Estou precisando. Levei a nossa esparramadora de calcário ali na piscina. Vai dar uma ajeitada nela que estava ali. Troca a roda ali trincada. Vamos ali para ele se herdar. Eu tenho que ir lá buscar ela. Vamos ver também se já ficou pronto ou não. Tudo plantado aqui na área da nossa fazenda. Agora tem um lado de lá da mata na frente. Só que não vai ser plantado esse ano. Vai ser plantado só no trigo. Já vai ter que fazer uma. Preparar as terras primeiro. Não deu tempo para fazer isso tudo agora. Também está acertando a vida com o cara as coisas. Acertar as coisas. Eu vou estar vendo uma semeadeira ali. Acho que ali na cooperativa também tem. Eu trago até um vídeo ali dando uma olhada. Para pedir uma opinião de vocês aí. Qual que fica a melhor daí. Beleza? Então é isso aí galera. Vou lembrar vocês no canal. Se inscreva. E deixe aquele likezão. Tipo ponto. Tipo maroto. Se não for... Muito obrigado a todos aí. Vamos ver se a gente consegue fazer o serviço na outra lava. Vou tentar fazer umas lives aí lá. Para abrir terra as coisas. Vamos ver se consigo trazer no multiplayer aí. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou. Tchau, tchau. Fui.